O Ministério do Desenvolvimento Social vem fazendo esse trabalho desde 2016. Em 2016, a gente recebeu as primeiras normatizações de que seriam que a partir de 2017, todos os beneficiários do BPC, tanto o idoso quanto o deficiente, devem estar inscritos no Cadastro Único. Então, o que acontece? Em 2017, a gente teve a inclusão dos idosos, 2018, a inclusão dos deficientes. E esse ano, como ainda tem muitas famílias que precisam fazer essa inclusão, o MDS modificou a forma de fazer isso para que ele possa atender e achar essas pessoas. O que acontece? A partir de agora, de 1º de janeiro de 2019, as pessoas que fazem aniversário até 31 de março de 2019 têm esses três meses para regularizar. Quando chegar em abril, quem não estiver inscrito no Cadastro Único vai ter o benefício suspenso. E tem mais esses 30 dias de abril para poder regularizar. A partir disso, vai ser bloqueado o benefício e para poder ser revertido somente com a ida no INSS. E para quem quiser realizar esse cadastro, como que faz? É só procurar a Laide, aqui no CRAS, todos os dias, das 7 às 11 e da 1 às 17 horas. E é necessário algum tipo de documento? Todos os documentos de todo mundo que reside no domicílio. O Cadastro Único é domiciliar, então você tem que cadastrar todo mundo que reside no seu domicílio. A pessoa que recebe o BPC, se tiver pai, mãe, filhos, todo mundo que mora no domicílio tem que estar incluso no Cadastro Único. E caso não realize o cadastro, pode ter o benefício cortado? Isso, ele vai ter o benefício cessado, e aí para reverter só dando novo início e passando por todo o pente fino do INSS. E qual é o horário e também o local de atendimento para realizar o cadastro? É só procurar a equipe do Cadastro Único no CRAS, das 7 às 11 e da 1 às 5 da tarde.